Alô galera linda do YouTube, o vídeo de hoje me dá uma dica aí bem legal, é isso mesmo gente, uma dica de amostra grátis. Bom, como todo mundo me acompanha nas minhas redes sociais e aqui também no meu canal, sabe o que eu amo? Amo receber amostra grátis, brindes grátis, é comigo mesmo, então gente, hoje eu trouxe uma dica pra vocês e ó, vai correndo hein, pra não perder tá, é a Nestlé, a Nestlé está distribuindo o Nutri Beauty, isso mesmo gente, é esses aqui ó, muito gostoso receber esses dois e vim correndo gravar pra vocês e deixar o link aqui no meu palco de informação do site da Nestlé que tá distribuindo tá, pra você ir correndo mesmo ó, não perde tempo e vai lá, se cadastra pra receber também amostra como esse. Gente, é só uma amostra pro CPF tá, eu recebi duas amostras porque eu coloquei uma pra mim, outra pro meu esposo no nome, cara, como é que uma sou eu, porque esse, esse aqui é uma maravilha gente, vem com colágeno, pois é gente, vem com colágeno, isso mesmo, cadê, deixa eu mostrar aqui pra você, com colágeno, aqui ó, tá, recebi, e é ótimo pra nós mulheres que não amam colágeno, a Nestlé pensou em tudo, pensou até nesse pequeno detalhe, olha, tudo que é com colágeno é comigo mesmo, então corre e garanta sua amostra grátis, tá, que a Nestlé tá distribuindo, tá, e eles vão pedir sim seu CPF, que é um controle, tá, lá da Nestlé, então sempre eles pedem o CPF, você faz o cadastro, coloca o CPF direitinho, aí eles vão te enviar diretamente pra sua residência, você não vai pagar frete, vai pagar nada, vai chegar totalmente de graça aí na sua casa, e ainda tem um cuponzinho que eles te dão com 15% de desconto pra você usar e fazer a compra lá no site da Nestlé mesmo, desse Nutri Beauty, com colágeno, ai que eu amei, amei, amei tomar, ó, e ele vem 21 vitaminas e sais minerais, fontes e proteínas, zero adição de açúcar, com antioxidantes, vitaminas, C, E, Zinco e magnês, pois é gente, um ótimo aí suplemento pra gente tá tomando, tá, e é muito bom, né, gente, poder primeiro a gente testar, né, que a gente comprar um potão desse e de repente não gostar, vai jogar dinheiro no lixo, vai nada, vai lá, pede a tua amostra grátis, tá aqui o link no box de informação, tá, não esquece, acessa aqui, tá no box de informação e pede a sua amostra grátis 100%, chegar aí na sua casa sem frete, sem nada, e aproveita a diquinha, se gostou da diquinha, não esquece, se inscreve aqui no meu canal, tá, tem um botãozinho vermelho aqui embaixo, você clica nele, em seguida aparece o sininho, você clica nesse sininho pra confirmar a inscrição, gente, não esquece, clica muito, muito, muito em gostei, porque só assim, o youtuber reconhece que você tá gostando do meu vídeo e todas as que eu postar vídeo por aqui, você vai receber notificação aí, fica ligadinho aqui no meu canal, tá, porque quem tiver de brinde grátis, essa amostra grátis é comigo mesmo, vou dar a dica pra você não perder nenhum também, tá bom, assim que for chegando, eu vou logo mandando pra você não perder, então corre e garota sua, vou finalizando o vídeo por aqui, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, um beijinho, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho